Conheça o Senai Empresas, um aplicativo que conecta o seu negócio a soluções em educação e tecnologia do Senai São Paulo. Mais uma facilidade para ajudar você a impulsionar o seu empreendimento. Para ter acesso aos serviços é simples. Basta baixar o aplicativo Senai Empresas, que está disponível para Android e iOS, criar a sua conta e iniciar a sua solicitação. O seu pedido será recebido pela nossa equipe de profissionais atualizados com as tendências e com o que há de mais moderno na indústria brasileira e no mundo. Nossas assessorias utilizam a ampla rede Senai de escolas, laboratórios e institutos de tecnologia e inovação. E os serviços podem ser realizados em unidades fixas, móveis e à distância por meio de modernas plataformas digitais. São diversas categorias de serviços para melhorar a performance do seu negócio. Não importa o tamanho da sua empresa, nós do Senai São Paulo estamos com você. Baixe agora a app Senai Empresas, inovação e tecnologia ao alcance do seu negócio.